Se a aviação fosse um país, se você pegar a indústria de transporte aéreo e somar tudo o que ela produz de riqueza, gera de emprego, etc., ela seria algo como quase 2% da atividade econômica mundial. E ela é uma grande vilã, ela é vilanizada, porque, claro, ela queima milhares de toneladas de combustível por dia, combustível não renovável, fóssil, e isso, claro, impacta a camada de ozônio. Então, não há nada que você possa fazer da noite para o dia para mitigar isso daí. Existem compromissos do setor de ter zero, de zerar, de equalizar a emissão de carbono até 2050. Esse é o compromisso de todas as companhias aéreas do mundo. Era 2030, vai ficar para 2050, na prática. As companhias, o setor, estão investindo nos combustíveis renováveis, os combustíveis de origem vegetal. Sustainable Aviation Fuel, SAF ou SAF, que é aquele combustível que você planta. Só que ele é quase 15 vezes mais caro que o combustível fóssil. Então, economicamente, ninguém vai pagar R$ 10 mil para voar na ponte aérea. É lógico, porque vai repassar. Então, essa é uma equação que não fecha, o setor sabe disso, mas a boa notícia é que, nas próximas gerações, a gente vai ter os aviões híbridos, que vão parar de usar o combustível não renovável, vão para a motorização elétrica. É, o Fernando que já esteve aqui falou isso. Hidrogênio. Hidrogênio, né? Ou misto. Porque o elétrico, na aviação, ele funciona? Ele vai funcionar muito em breve. Mas na aviação, de grande porte, não? De grande porte, vai levar mais um tempinho. É, né? É que nem bateria do celular. Quando nasceu, pesava 50 quilos e durava 20 minutos. Hoje... É, porque como você vai fazer um voo de, sei lá, daqui para Paris, em um avião elétrico? Como é voar em cima do oceano aí? Um dia faremos. Um dia, né? Faremos. Vai ser totalmente elétrico. Mas as baterias vão ter que evoluir. A gente pode imaginar um sistema híbrido, né? Você decola com combustível. Ah, sim. Você decola com combustível de uma origem vegetal ou mesmo fóssil. Decola combustão. Decola na combustão. Vira para elétrico e depois está. Porque elétrico é quase como uma banguelona, assim. Você está no... Tem que tirar 400 toneladas do chão e subir a 10 mil metros de altura. Uma vez lá em cima, que você já está com velocidade, etc. Você pode tirar a mão aqui e ligar uma propulsão elétrica e fazer um balanço disso. Estou chutando. Eu não sou técnico, mas a gente lê a respeito. Entende que aeronaves com matrizes motoras híbridas, elétricas ou hidrogênio, parecem ser um caminho sem volta. Acho que daqui 20, 30 anos vai estar tudo assim. Ah, hidrogênio eu cheguei a ver mesmo. Você deve ter visto, né? É, hidrogênio sim. Porque o elétrico tem isso aí, né? Que o pessoal fala, ah, hidrogênio é muito peso também, né? Por enquanto. É, né? Vai ganhar. Como qualquer... Enfim, qual era a capacidade de um computador quando nasceu? É, verdade. E hoje? Então é uma curva, né? Novas tecnologias, condutores, enfim. Não preciso falar isso para um cientista, né? Não, é, não. Tem sim. E os famosos aí que vão entrar em operação, ou se é que vão, os Evetol, como que você está vendo isso? Ah, isso é um universo fascinante. É? É, muito fascinante. Você acha que vai pegar? Claro que vai. Galera vai entrar num aviãozinho sem piloto? Porque é sem piloto, né? Vai. É autônomo. Daqui a pouco vai entrar num carro sem piloto também. É? É. É só uma questão. Não, no carro, mas num aviãozinho. Mas, enfim, é que nem, será que a galera vai entrar num elevador sem assessorista? Sem assessorista, né? Então, é tudo uma questão. A gente vai se aculturando. Não, vai sim. Mas, assim, os Evetol são uma realidade. Tem muitas empresas sérias, investido bilhões e vão ser uma nova solução de mobilidade urbana. Porque não vamos confundir. Ah, eu vou de Evetol daqui para Porto Alegre? Não, não vai. Mas você vai do centro de São Paulo até Guarulhos. Você vai de São Paulo a São José dos Campos. Mas não vai até a Bahia. Você vai para a Bahia e vai demorar. Não, mas o Evetol é justamente para isso. É para ser um transporte dentro de grandes cidades. É, Jetsons, né? Isso. Vai ter aquele... Como que chama? Os Vertiportos. Vertiportos. Esse que é o nome. Tanto que a Associação de Helicópteros dos Estados Unidos, este ano ela mudou, que era o nome de Associação de Helicópteros dos Estados Unidos para a Associação de Voo Vertical. Para já incluir o Evetol no meio. Porque com o Voo Vertical eu abraço esses novos modais. Então não fala mais em helicóptero. Agora é Voo Vertical. Interessante, né? Branding, né? Não, é claro. O helicóptero, coitado, que nem é chamado de helicóptero, como que é a asa rotativa, né? Como o pessoal fala. É, fala a asa rotativa ou se você for paranaense, avião de rosca. E aí agora vai virar Voo Vertical, os coitados dos helicópteros. Voo Vertical. Mas o... Quem explicou, acho que foi o Fernando. O helicóptero voa em uma certa altura. O Evetol voa um pouco mais baixo, é isso? Não necessariamente. Inclusive, uma das questões que está levando a uma certa morosidade no processo inteiro é que, devido às suas características de praticamente sair e chegar em qualquer lugar, eles têm que desenhar antes uma nova legislação que vai permitir a definição de alturas, pruas, onde pode pousar, por onde pode passar, qual altitude mínima, etc. Então, é matéria nova, porque, a rigor, se você tiver aí um espaço de 8x8, já está pousando. Então, dependendo de um monte de fatores, as pessoas vão poder pousar no jardim de casa, na praça, né? Isso é totalmente diferente do heliporto. Porque eles são elétricos, eles praticamente não fazem barulho. Ninguém suportaria um helicóptero pousando... Um helicóptero tem aquela área da hélice, tem a traseira também. Isso aqui, não. Você tem projeto de aeronaves que são do tamanho dessa sala. E como não tem nada rotativo, batendo, é mais fácil de pilotar, é mais seguro. Às vezes, são 8, 10, 12, 16 motores elétricos. Então, se um falha, o outro compensa. Então, é tudo... É um outro mundo. Mas vai mudar a legislação, vai mudar a maneira de utilizar, eles são silenciosos. Então, estamos conversando, pôs um negócio aqui do lado. E é quase um super drone, assim. É uma coisa... É Jetsons, assim. É uma coisa super legal. Mas aí vem cá, como que faz para o... Para explicar isso para os congressistas, vai ser difícil demais, cara. Vocês vão ter que ir lá, ué. Porque se eu explicar para o cara, como que um cara... Porque você falou que tem que aprovar uma lei, lógico, né? Várias leis. Ou um conjunto de leis, né? Um conjunto de leis. E os caras vão ter que, minimamente, entender o que eles estão aprovando, né? Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte difícil. Imagina. Sim, é a parte mais difícil. Porque, claro, eu não espero que a classe política entenda de voo vertical. Não, você vai ter que ir lá e explicar. Com certeza, você vai ser chamado. Mas tem que ir em algum momento, né? Porque, na verdade, as autoridades aeronáuticas têm que entender, legislar e levar uma proposta. Porque, como eles são bons vizinhos, como eles são motores elétricos, o barulho realmente é muito... Eu vi já alguns voando na minha frente, assim. Praticamente, é um zumbidão. É igual do carro elétrico ali, mais ou menos. É, então. Então, isso... O grande problema do helicóptero é o ruído. Eu, por exemplo, moro num lugar aqui em São Paulo, que construíram um heliporto do lado de casa. Então, sexta-tarde... É a loucura. E domingo, fim da tarde, você fica duas, três horas sem conseguir falar. Eles ficam chegando para pausar em cima de casa e você tem que parar de conversar. É, eu morava ali no Jaguaré, que virou aquele heliporto grande ali, né? Então, lá se sabe muito bem. É. Então, morar ao lado de um heliporto... É, é um comentado pra caramba aqui lá. Muito, 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 né? Assim, eu não estou tirando... Pelo contrário, tenho o maior respeito para o helicóptero. E o helicóptero é uma ferramenta que salva milhares de vidas todos os dias. Não é brinquedo de rico, não. A indústria de asa rotativa tem uma importância capital no desenvolvimento da espécie humana. Tem coisa que só o helicóptero é capaz de fazer. Assim, resgate, situações... Enfim, é incrível. Dá para fazer cinco lives para falar de helicóptero. Então, máximo respeito. Vou lembrar daqueles incêndios que teve em São Paulo. A gente teve o Joelma e o Andraus. Como é que as pessoas saíram de asa? De helicóptero. Heróis. Os pilotos entrar no meio de uma fumaça com fogo e a temperatura do ar... Não preciso falar para um cientista o que acontece. Quando ela sobe, a sustentação cai. Claro. Então, foi um milagre que os caras fizeram. Então, máximo respeito às asas rotativas. Mas, no estado atual das coisas, eles não são os melhores vizinhos, porque ainda tem muito barulho envolvido. Agora, os Evitol vão mudar isso para sempre. Vai ser incrível. Você concentra? Você já fez alguma matéria na Flap sobre ele? A gente acompanha, vai em todas as feiras de aviação, conversa, vê os projetos, entra dentro. A Embraer está fazendo... Já voou em algum, não? Não. Não. Eu acho que ninguém voou. Ninguém, né? Não. Só os pilotos de prova, porque tem poucos voando. Mas vão mais ou menos chegar no mercado daqui dois, três anos. Entendi. Esse da Embraer aí é legal. Espetacular. Tem centenas de encomendadas no mundo inteiro. Que demais. Inclusive, por companhias aéreas brasileiras. A Gol e a Azul já fizeram reserva. Ah, é? Elas vão ter uma solução. Solução de transporte e mobilidade urbana. Então, você pode imaginar que você está no centro de São Paulo, vem um Evitol da Gol ou da Azul, a Latam ainda não anunciou. Me leva para Guarulhos. Me leva para Guarulhos. Aí é o futuro mesmo, hein? Não é? Aí é o futuro mesmo. Tá bom? Já...